O que está acontecendo com os cartões de crédito? Uma mudança atrás da outra, de tudo que é banco. Só nos últimos meses a gente teve mudanças no cartão XP, no Interblack, o Bradesco. A Genial lançou seu cartão e logo em seguida já mudou as regras, o C6 Carbon e vários outros cartões. E normalmente essa mudança é sempre para pior. Você percebeu que está cada vez mais difícil encontrar um cartão de crédito que oferece mais do que quatro acessos às salas VIP e que não seja um cartão voltado para um público de altíssima renda? Aqui eu estou falando BRB Dux, A Eterno do Bradesco, Unlimited do Santander, Autos do Lado BB. A gente ainda encontra alguns cartões, não nesse nível, mas em um nível menor, com mais de quatro acessos às salas VIP. Só que isso está ficando cada vez mais escasso, está cada vez mais difícil. Só que tem um motivo para tudo isso. Os bancos estão restringindo cada vez mais. E agora, todos os bancos de uma vez. O mercado de milhas cresceu muito nos últimos anos. Teve muita procura por esse assunto. Teve um crescimento muito acelerado, desorganizado. E os produtos foram sendo criados de acordo com a demanda. Então, eles não foram totalmente arquitetados pelos bancos. Então, ele não foi pensado em todos os problemas que poderiam acontecer. Ainda mais quando o assunto envolve milhas aéreas. Você que está assistindo aqui, você começa a buscar sobre esse assunto. Você está sendo bombardeado por assuntos de milhas aéreas. Seja aqui no YouTube, no Instagram. Só que o que acontece? A gente tem a impressão que todo mundo entende disso. Todo mundo sabe de milhas. Só que não. Tem poucas pessoas que conhecem. Inclusive, quem mexe com cartões lá nos bancos, muitas vezes, não entende sobre milhas. Quem cria as novas soluções para cartões, os novos parceiros e tal. Cara, eles não entendem muito bem de milhas. Isso fica muito claro para a gente no dia a dia. Olha o cenário que a gente tem hoje. Como que ele é diferente de alguns anos atrás. É difícil hoje em dia uma pessoa ter só um cartão de crédito. Às vezes, ela tem três, tem cinco, tem oito. Com o amadurecimento desse mercado de milhas agora, chega a hora ali dos bancos começarem a fazer o quê? Eles vão começar a fechar as torneiras para reduzir custo. Porque agora não é uma coisa que está tão latente assim. Não tem mais tanta gente procurando um monte de cartão igual tinha há uns dois anos atrás. Os bancos aproveitaram essa época. E como aproveitaram? Ganharam muito dinheiro com isso. Só que eles foram liberando cartões um atrás do outro. Foram jogando isso para cima das pessoas. Fazendo promoções para ficar atrativo e tal. E as pessoas pegaram. Só que agora a conta está chegando. Muitos bancos, vocês sabem de quem eu estou falando? Tomaram algumas decisões duvidosas. Se saíram liberando cartões de crédito sem muito critério. Na verdade, sem nenhum critério nenhum. A noidade grátis para sempre. Cartão black, mesmo sem ter o perfil compatível. Benefícios demais, mesmo para quem não usa o cartão. Só que agora a conta chegou. Os bancos estão pagando e estão pagando caro por isso. Muito caro. Cada vez que a gente vai em uma sala VIP, por exemplo, o banco paga uns 30 dólares. São uns 150 reais. Isso é facilmente coberto quando a gente usa o cartão nas nossas compras do dia a dia. Porque a gente vai no estabelecimento. O estabelecimento, quando ele faz uma venda, um pedaço fica para o banco. Muitas vezes o estabelecimento faz uma antecipação de recebível. O banco ganha mais um pouco. E assim vai girando esse ciclo do cartão de crédito. Isso aqui é muito rentável para o banco. Porque ele ganha de todas as partes. Ele ganha da bandeira, ele ganha do lojista. Ele ganha de produtos que ele vende para o lojista e assim por diante. Mas acontece que muita gente tem o cartão e simplesmente não usa ele para comprar nada. Só que usa para aproveitar os benefícios que o cartão oferece. Ou seja, o banco paga pelos benefícios usados, só que ele não recebe nada por isso. Ele está tendo prejuízo. Foi uma estratégia mal feita? A gente não sabe. Mas provavelmente sim. Os benefícios nunca foram utilizados como hoje em dia. Então quem imaginaria lá dentro do banco que dessa vez as pessoas iam usar? E usaram. E é justamente o que tem acontecido. Por isso que a gente vê alguns bancos tentando driblar isso de alguma forma. O XP, por exemplo. Agora você tem que ter um mínimo de gasto mensal para você conseguir acessar a sala VIP. O Inter. Ele criou o Duo Gourmet. Facilita você ter acesso ao cartão. Mas você acaba tendo uma anuidade disfarçada. E mesmo assim, você passa a ter essa sala VIP, mas só quem é o titular do cartão. Dependente não pode. C6 Carbon. Ele tinha a isenção de 50% da anuidade gastando 4 mil reais. Isenção total com 8. Ele tirou essa isenção intermediária de 4 mil. Agora é só 8. E muitas outras regras também têm aparecido, têm mudado. E a tendência não é nada positivo. Um banco faz e os outros também. Eles vão atrás. Eles seguem o exemplo. Afinal de contas, ninguém quer ter uma carteira cheia de clientes. Só que esses clientes dão prejuízo. E aqui eu não estou defendendo um lado e nenhum outro. Eu só estou trazendo o que é lógico com a cabeça de alguém que trabalha em banco ali durante quase 10 anos. Em grandes bancos. E essa aqui é a decisão também que qualquer administrador tomaria. Você concorda com isso? Coloca aqui nos comentários. Portanto, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. A previsão para os próximos meses é de cada vez mais cortes em benefícios e menos acessos a salas VIP. A gente está vivendo isso já há um tempo e isso só vai se agravar. E isso leva a gente a pensar em algumas coisas. Será que quer dizer que agora a sala VIP vai voltar a ser VIP para quem realmente é VIP? Tem gente que adora falar isso. Principalmente quem nunca foi em uma sala VIP na vida e do nada conseguiu um cartão black e passou aí. Essa pessoa que adora criticar que as pessoas vão na sala VIP e antes era tudo lindo, maravilhoso. A maioria nem conhecia como era antes. Agora, inclusive, é hora de saber se essa pessoa está sempre reclamando que a sala está cheia, se essa pessoa é realmente VIP ou não. Se ela vai continuar assistindo na sala ou não. Será que com essas mudanças todas, as salas VIP vão ficar mais vazias? Isso aqui seria interessante. Se elas ficarem mais vazias, será que o atendimento vai voltar a ter a mesma qualidade de antes em relação à refeição, à bebida, atendimento? Com escassez de cartões com mais acesso às salas VIP, as pessoas que viajam mais tendem a pensar duas vezes antes de acessar, de usar, de gastar os seus acessos do cartão, porque agora eles vão ser mais limitados. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso. Eu estou viajando ou isso aqui faz sentido para você também? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Liguei a câmera aqui e decidi falar aqui algumas teorias da conspiração do Tales. Comenta aqui se isso aqui faz sentido ou não. Enfim, espero que você tenha curtido. Vejo você no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho